E galera, beleza? Aqui é o Zapcraft, hoje eu trago pra vocês mais outro vídeo E nesse vídeo eu estarei ensinando a vocês a como enviar o associador de Minecraft Pra sua empresa de hospedagem, a versão 1.20.5, beleza? Mas antes de tudo tem que fazer aquela propaganda marota O senhor outro lá tá procurando empresa de hospedagem e não encontrou até agora Pra dizer pra vocês a XMX, link na descrição Tá esperando o que? Vem agora pra XMX Estamos oferecendo 20% de desconto se você utilizar o cupom Zapcraft Tá esperando o que? Vem agora pra XMX Como também, você do outro lado tá procurando o grupo do Discord pra falar sobre configurações e por aí vai O ZC é o grupo que você vai ter que entrar Vem no nosso fórum, manda sua perguntinha porque, mano, a galera responde em piso Bom, dadas as informações, vamos lá pro nosso vídeo Primeiramente, pessoal, você vai ter que fazer o seguinte Você vai entrar num ponto Minecraft, beleza? O site que você quer Você vai clicar nesse aqui, tá? Você vai fazer o download do arquivo Aliás, eu quero também alertar uma coisa importante pra vocês Que é o seguinte, pessoal O vídeo que eu tô ensinando aqui pra vocês Ele não tem compatibilidade pra plugins, tá? Nem plugins e nem mod Porque ainda não foi lançado essas atualizações Mas quando for lançado, eu estarei fazendo um vídeo aqui Ensinando vocês a fazer essas atualizações, beleza? Feito isso, você vai na sua empresa de hospedagem Eu não sei qual empresa de hospedagem você tá utilizando Mas a gente vai utilizar XMX porque é um painel muito mais fácil pra vocês entenderem, beleza? Vamos aqui em arquivos, tá? Vamos selecionar tudo que tiver aqui dentro Se tiver alguma coisa aqui dentro, você seleciona Vamos deletar, beleza? Ok, arquivo deletado Agora a gente vai pegar o arquivo que a gente fez o download E vamos arrastar pra aqui pra dentro Dependendo da tua internet, pode sim ou não demorar Então também tô alertando isso pra vocês Arquivo enviado Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos clicar inicialização Caso apareça esse menuzinho aqui pedindo pra você mudar o Java Ele tá querendo que você mude pro novo Java A empresa a gente trabalha com vários Javas Então a gente seleciona o último Java, que é o recomendado E o painel vai fazer toda a instalação do servidor Novamente, como eu falei pra vocês Isso vai depender aí da empresa de hospedagem que você tá, beleza? Bom, o servidor tá inicializando E como eu entro no servidor Zap? Vamos concordar com a Eula Tem duas formas de você entrar no servidor Pelo esse IP aqui O IP numérico do servidor Ou você pode entrar pelo IP personalizado Onde praticamente é o subdomínio Você pode personalizar aqui Nesse caso, eu estarei entrando com o IP normal Vamos mostrar aqui Vamos colocar aqui E praticamente já está online o servidor pra você jogar com seus amigos Novamente, repita a mesma coisa Pessoal, esse servidor é um servidor Vanilla Ele é um servidor puro Praticamente é um servidor onde você só vai jogar com seus amigos E pronto Beleza? Bom Dado essas informações Toma que tenha gostado do vídeo Se você gostou, deixa aqui o like Se inscreva no canal Não se inscreva no avaliar se você quiser comentar E até aqui a pouco